Pra receber, e aí no dia mesmo que eu receber Eu vinha com dor na lombar, lá direito Já há algum tempo, ia embora, voltava E quando chegou o sabonete, ela tava mais Forte, passei o dia Com ela, quando eu tava em casa E dormi com ela, no dia seguinte Eu não senti mais nada de dor na lombar Fiquei, uau, meio sem entender Como é que funciona, né O sabonete Aí meu marido falou, ah, eu tô com dor na virilha Ele teve um problema na virilha E voltou a doer, falei, ó, coloca Esse sabonete, e o tempo que você tiver Deitado, deixa aí, e aí passou Eu falei, e a dor? Nossa Sumiu, o que que é isso Que você me deu? O que que é essa pedra Aqui? O que que ela tem? Por que que ela Faz isso? E aí vem usando A minha mãe, nós fomos pro chácara de final De semana, ela acordou meio gripada Falei, mãe, coloca no peito E fica com ela durante o dia Mas o que que é isso? Só coloca Deixa ela aí, e aí ela passou o dia Aí ela dormiu, no outro dia ela tava zerada Eu falei, mãe, tá bem? Tô ótima Não sei, mas acho que foi o chá Falei, tá, não foi o chá Foi a pedra Mas pedra? Como assim? Essa pedra? Nem sei por que que você me deu isso E hoje foi Meu neto, ele dormiu em casa Ele tem oito anos E aí ele acordou de madrugada E voltou com dor no pé Que ele jogou bola ontem Falei, ó, vou colocar essa pedrinha aí Aí coloquei uma fita e deixei Aí ele falou assim Ai, passou a dor Que que é isso aqui? Mas assim, mesmo sem entender como funciona É, eu tô impressionada Com os resultados que eu venho tendo Eu ando com ela na bolsa Então muito obrigado pelo seu depoimento Mais uma coisinha Pois não Eu ando passando sabonete no rosto de manhã Ele fica do lado da cama Então eu acordo bem mais cedo E eu passo no rosto E eu tô sentindo que a minha pele tá melhor Eu não venho usando nada de creme, nada Não sei se é coisa da minha cabeça Mas eu tô gostando Gente, ela é avó Olha a pele dela É verdade Sua pele tá brilhando, né? Tá reluzente